Pergunta pra elas Quem elas acham Que eram os queridinhos do barraco Do barraco? Posso responder? Pra mim Eu acho que cada época era alguém Diferente Porque se alguém gravava mais vídeo Ah, aquele ali tava queridinho Ou até pessoas ficavam querendo competir Lá dentro o vídeo, quem gravava mais Só pra ser queridinho, sabe? Mas vocês sentiam que alguém era queridinha mesmo? Quando tava nessa época Nossa, hoje eu gravava Aqui eu admiro E a que pôs foco e gravou pra caramba Foi a de loirinha Ela foi a única que deu o sangue dela Ali Sim, ainda tiraram com a cara dela Tipo, querendo ser melhor Nada a ver, mano A casa dele pra todo mundo se ajudar Ninguém quer ser melhor que ninguém ali Mas teve pessoas que E pelo fato de A pessoa que vocês tão falando aí Ser a queridinha do momento Tinha uma diferença do tratamento Com relação a vocês? Os outros? Ah, tipo O Barânio falava Vamos ali no mercado Chamava a pessoa Vamos ali no McDonald's Chamava a pessoa Sim Nas viagens que tinha Ah, vai estar o pessoal dentro do meu carro Tipo, pessoas específicas Mas eu não tenho que reclamar Porque todas as vezes que teve uma viagem A Gabi sempre falou Vamos no carro com a gente Eu também É, mas... Mas tinha umas coisas assim, sabe? Mas pra vocês era ruim? Tipo assim, ver vai O Rafa vai no carro do Baroni E eu não vou Ah, não Era ruim? Ou tipo, o fato de ir junto Não, não tinha diferença O banco não gastava dinheiro com o Uber Tinha que pagar o Uber A gente ia no carro Mas... Todo mundo igual Sim Sim Vocês nunca sentiram diferença Não Então não tinha o fato de ser queridinha Sim, porque... Se tratava todo mundo igual Com o mesmo convite pra todo mundo Não, não era o mesmo convite Não, é que nem eu falei McDonald's, vamos ali Tal pessoa Ia dentro do carro Tipo E não comprava pra todo mundo Ou pelo menos avisasse Ó, gente Vamos se ajudar aqui Não comprava pra todo mundo? Não Vamos se ajudar aqui, gente Ó, vamos todo mundo É, cada um Eu sei que é muita gente Não tem como você, né Sustentar tanta gente Mas, tipo assim Porque já vem de ter 20 pessoas É, mas tipo assim Ter pelo menos Mas a gente se chamar, né Sei lá, vamos ali É Eu acho que é... Educação, né Você perguntar pra pessoa Que nem tô comendo um negócio aqui Eu falar pra você Ó, você quer um pouco? Mesmo que você vai falar que não Tô te oferecendo por educação, né Mas... Você tá rezando pra aquela pessoa Não quero ele, né Fala que não É Nossa, sim Tô morrendo de fome Nossa, não tá com fome ainda Fala que não Aí a pessoa fala Que é Nossa, meu Que raiva E assim Vocês sentiram que em algum momento Vocês foram as queridinhas? Ou com vocês não Eu digo que sim Não Teve uma época que eu tava bem focada Assim, né Tipo Ai, a câmera tá indo bem E tal Mas não Ai, queridinha Não sei É tipo Mas teve uma época que eu fui bem elogiada Mas aí esse tratamento que vocês estão falando Que tinha com as queridinhas Tinha com você também Sim Com você não Você não foi a queridinha do momento Em nenhum momento Teve vez de ir na churrascaria Falar Vamos Aí eu ia A gente foi, né Sim Na viagem também Que a gente foi 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 A gente mandou Essa não sou eu, hein Hã? Como assim? Acho que deve ser a queridinha, né É, deve ser a queridinha Do assunto Queridinha Ela tá querendo tirar o dela da reta Não sou eu a queridinha, hein Não sou eu a queridinha 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 Não sou eu a queridinha